A HERANÇA DA RAINHA DA INGLATERRA Acredito que todos vocês já saibam que a Rainha Elizabeth II, Rainha da Inglaterra e Reino Unido, faleceu no dia 8 de setembro de 2022 com 96 anos de idade. Uma das mulheres mais poderosas do planeta controlava uma enorme fortuna digna de uma realeza, com todo o direito ao luxo e glamour da família real britânica. Equilibrada, discreta e segura, a Rainha sempre manteve distante dos olhos do povo sua real fortuna, mas com base em alguns levantamentos, podemos supor um valor aproximado e seguramente bem expressivo. Você gostaria de saber de quanto é essa fortuna e para quem ela irá? Me acompanhe nessa jornada e descubra junto comigo. Mas antes de seguirmos esta viagem, ajude a gente se inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal Terráqueos 365, o seu canal de web documentários. A Rainha Elizabeth II subiu ao trono em 1952 e por lá ficou até o dia de seu falecimento, em 8 de setembro de 2022, ou seja, foram 70 anos de reinado. Durante esse longo período, ela só aumentou parte de uma herança que já vinha de uma família muito rica e muito poderosa também, a família conhecida como a Casa de Windsor, uma família que é descendente de outra família real da Europa muito poderosa também, a família da Casa de Saxe-Coburg-Gotha, de origem alemã. Na Inglaterra, sabemos que ela era a filha do rei George VI e se a gente for traçar uma linhagem dela só no reino da Inglaterra, dá para voltar até o ano de 1066 com o rei William, o Conquistador, que é um antepassado da Rainha Elizabeth II. O rei William era descendente direto do povo viking, o povo que saqueava e tomava as terras da Europa toda na época da Idade Média. Olhando para esse fator histórico do tempo, a gente sabe que está falando de alguém que há várias gerações vem acumulando riquezas e passando de geração a geração. Mas a fortuna da Rainha Elizabeth II, na verdade, vem de três fontes de renda. A primeira e a mais óbvia é a herança que ela recebeu do seu pai, do rei George VI e de sua mãe, Isabel de Lyon, que a dividiu com a sua irmã, a princesa Margareth, a única irmã da Rainha Elizabeth II. A segunda fonte de renda da Rainha Elizabeth é a chamada Bolsa Privada, um benefício que ela recebe por direito às terras como uma nobre inglesa. Além de Rainha da Inglaterra da Escócia, da Irlanda do Norte e de outros países como Canadá e Austrália, ela também tinha vários outros títulos menores. E dentre esses títulos, ela detinha o de Duquesa de Lancaster. Esse título dava a ela, além de dinheiro e poder, muitas terras. E essas terras lhe rendiam um bom número de libras esterlinas. A terceira fonte de renda da Rainha era o Sovereign Grand Act de 2011, que é o ato do parlamento do Reino Unido, onde é garantido ao monarca uma espécie de salário, um pagamento anual feito pelo governo para financiar os seus deveres oficiais ingleses. Essa foi a maior reforma das finanças da família real britânica desde o início da lista civil em 1760. Esse valor foi reajustado em 2012 para 15% de tudo que a coroa arrecada num período de 365 dias, ou seja, um ano. É preciso, antes de entender que a coroa não é o Estado britânico, e sim parte que administra os bens da família real britânica. Diante de tudo isso, você acha que estamos falando de quanto em valores financeiros? É difícil falar em um número exato, porque primeiro é preciso entender o que é da rainha, o que pertence à família real e o que pertence ao Estado britânico. Segundo a revista Forbes, a revista que faz o levantamento dos mais ricos do mundo todo ano, a família real britânica integra tem por volta de 72,5 bilhões de libras esterlinas nos cofres, e isso dá em torno de 440 bilhões de reais nos dias de hoje. Com base nesses números, o jornal inglês Sunday Times fez uma conta em 2021 e chegou à conclusão de que somente a rainha Elizabeth tinha na época em torno de 365 milhões de libras, ou uns 2,2 bilhões de reais. Só entre 2020 e 2022, as terras do Ducado de Lancaster renderam à rainha 22,3 milhões de libras esterlinas, ou seja, 135 milhões de reais. Outra renda avultosa da realeza era o Sovergard Acton, salário dado à monarquia no mesmo período, que foi de quase 86 milhões de libras esterlinas, o que daria cerca de 520 milhões de reais. Podemos contar também com o rendimento de investimentos particulares que a rainha Elizabeth com certeza tinha e que são muito bem administrados. Com base nesses números que são do ano de 2020 e 2021, dá para falar com uma boa dose de certeza que a rainha Elizabeth II deixa para todos os seus herdeiros 365 milhões de libras esterlinas. Sabemos que no ano de sua morte, ela era a integrante mais rica da família real, mas no ranking das pessoas mais ricas do mundo, ela caiu por volta de 30 posições e sua última colocação era a de 32ª posição. Toda essa fortuna será herdada pelo sucessor do trono, ou seja, seu filho mais velho, Charles III. Ele receberá tudo isso, além de todos os outros rendimentos e mais os próximos salários dados pelo parlamento e também o rendimento das terras do ducado de Lancaster. É realmente uma fortuna enorme para administrar. E seu filho Charles III, agora como um novo rei da Inglaterra e do Reino Unido, é um chefe de estado e com isso vem junto com ele muita responsabilidade nas costas. Mas essas pessoas são treinadas para isso a vida inteira e ele sabe que vai ter que assumir essa responsabilidade. O sucessor por direito é o filho mais velho da rainha Elizabeth e nesse caso sabemos que quem será o príncipe Charles, o mesmo que foi casado com a princesa Diane de Gales? Ele vai ser coroado como o rei Charles III do Reino Unido e curiosamente ele assumirá idoso, tendo 73 anos de idade, um dos nobres mais velhos a assumir um trono britânico. E na linha direta de sucessão do trono do Reino Britânico, caso aconteça alguma coisa com o rei Charles III, quem assumiria a vaga com a herança da rainha Elizabeth é o neto mais velho dela e filho do rei Charles, William, que se tornaria assim o rei William V do Reino Unido. Ele ficaria então naturalmente com a herança da família, um salário de monarca e o ducado de Lancaster que também rende um bom dinheiro para quem estiver sentado no trono da Inglaterra. Mas sabemos que tudo que está ali rende uma fortuna para quem assumir o reinado e que se for inteligente poderá aumentar ainda mais a fortuna da família. Diz aí você, eu quero saber a sua opinião, você acha que a rainha é mais rica do que aparenta? Como você acha que a Inglaterra vai ficar com um novo rei? Será que ele vai aumentar ou gastar toda a sua fortuna? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou desse vídeo, capricha lá no like, deixe seu joinha, vai ajudar bastante a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, é só você tocar aqui, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Te espero no próximo vídeo, muito obrigado, gratidão.